Levar o primeiro turno, mas agora erguei a cabeça, né, pensar no segundo turno agora, pensar no que a gente fez de certo ou errado, para poder ter um melhor aproveitamento e conquistar o segundo turno. Aliás, você está de parabéns porque, inclusive na emissora, você foi escolhido o destaque do jogo pela apresentação hoje. É interessante porque você veio para jogar numa posição e acaba se destacando na ala direita, fazendo um bom trabalho, inclusive citado pelo técnico Marcelo Oliveira, disse ter o aproveitamento, onde o Curitiba consegue mais uma arma, que é principalmente o cruzamento, né, Gil? Graças a Deus eu procuro aproveitar as oportunidades que eu tenho tido, né. Tenho que agradecer também o elenco que tem me ajudado bastante, meus companheiros. E como eu falei para você, deixei claro, né, eu sou volante, mas a hora que precisar, eu estou à disposição ali, professor para a lateral, até para demais outras posições se ele precisar, estou aí para ajudar. Gil, você vem falando, quase em todas as suas entrevistas, que você gosta de atuar no meu campo e que, entre aspas, está quebrando um galho. Como que vem sendo esse papo com o Marcelo sobre essa posição, ele vem te orientando, até na forma de cruzar, como que vem acontecendo essa situação sua com o Marcelo se acontecer uma conversa? Não, para mim é tranquilo, eu já fiz essa posição também em outros clubes que eu passei, né, quando precisou, tenho treinado nela também, para mim é tranquilo, não vejo nenhuma dificuldade não. Dá para dizer que o torcedor que veio acompanhar Rafinha, Lincoln, Vanderlei, hoje sai do Couto Pereira, ansioso e feliz com a sua participação, Gil? Feliz sim com a minha participação, mas eu creio que não, eu creio que foi o conjunto, quando o conjunto vai bem, todo mundo vai bem, não destaca um outro, não destaca o grupo. Eu já perguntei para você no gramado, mas vou perguntar novamente, né, o Lucas Mendes acabou sendo um cara improvisado, dominou a situação e hoje me parece absoluto no lado esquerdo. Existe essa possibilidade? Ah, eu não vou dizer que nunca, né, que a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas no momento não, eu, como citei para vocês, sou volante, tenho isso bem definido na minha cabeça, mas a hora que o professor e o grupo precisar ali na lateral, eu vou procurar ajudar da melhor maneira possível. Gil, eu queria que você falasse um pouquinho desta situação que termina o Curitiba no primeiro turno, como segundo, e atrás do maior rival. Por questão de honra vencer o segundo turno para termos um atletivo na grande decisão? Sem dúvida alguma, né, claro que respeitando o nosso adversário, mas a gente sabia da capacidade da nossa equipe, infelizmente deixamos a desejar um pouco em algumas partidas do campeonato, mas agora é bola para frente e entrar com tudo nesse segundo turno aí, e conquistar esse segundo turno para dar esse título aí para a nossa equipe mesmo e para a nossa torcida que merece.